GOOOOOOOL! Diego Sous é o nome da emoção! Dia de clássico! Ferve o jogo entre Botafogo e Flamengo. Agressão, a não ser empurrão. Foi uma provocação que partiu do Jorge Jesus. A gente saiu o jeito do cara e tal, mas dessa vez foi uma provocação do Jorge Jesus pro cara. Só que a força, às vezes, era demais. Mas que fogo tenso, hein? Cartão pro Pablo Mari! Cartão pro Valentim! Cogarato não, hein? Pois já foi muito forte. Eu mostraria vermelho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!